A CIDADE NO BRASIL E o sol faz-me refletir, trazer essa energia de como é que eu estou e para onde é que eu quero ir? Para onde é que eu quero ir? Do outro lado, da margem, talvez a Serra da Lua traz-me esse lado mais introspectivo. É um convite a mergulharmos dentro de nós, nas nossas águas, nas nossas emoções, nas nossas paixões. Tem um lado que é misterioso, que ele se revela. Várias sensações do que é estar em contacto com a água. De uma forma mesmo celular. O quanto desperta em nós. É o momento de voltar às nossas origens. Um novo mundo que se abre, um mundo aquático. Toda a conexão que estabelecemos, como toda a vida marinha, faz-nos estar aqui e agora. Traz a nossa atenção para a forma como nós respiramos, na nossa vida, no nosso dia-a-dia. Desperta-nos muito afeto pelos oceanos. Ver a alegria da descoberta, capacidade de superação, de coragem. Aprendemos muito com o mar. Todos juntos, um cardumo. Agir de uma forma mais leve que a água nos em cima.